O tráfico de drogas não vai deixar de existir. Agora, provavelmente, o tráfico de drogas vai deixar de ser violento. Vai deixar de ter violência no tráfico de drogas. Vou dar um exemplo. Por que você acha isso? Isso é demonstrado. Isso é demonstravel. Eu vou demonstrar ao senhor agora. Demorou. É o seguinte. Mais ou menos 80% do gasto do tráfico de drogas é a segurança da boca. Eles gastam mais dinheiro com arma e advogado do que com droga. Isso é uma coisa que todo mundo entende, não é isso ou não? Não, eu acho que... Pagar propina, propina a polícia, propina a polícia, propina a juíza, advogado, arma, manter um cara 24 horas com a arma ali para tirar quem aparecer, isso custa muito mais do que a droga. Mantenha a estrutura do cartel. A segurança da boca. É mais fácil manter uma boca ou descobrir o telefone de um grupo de usuários que indiquem outros usuários e a primeira é de graça. Ganha um referral. E ele recebe a primeira é de graça e ele pede, ele paga adiantado, ele recebe em algum lugar que vai ser predeterminado. Como é que o cara da boca vai combater isso se o vendedor não sabe quem foi o comprador? Agora, tem várias... Ele não vai fazer isso no... É que tem o transporte da droga em cima. Não, mas eu falo assim, Monarca... Que a droga tem que chegar no território. Monarca, olha só. Não, mas ouça. Eu vou te vender aqui, ó. Essa paranga aqui, certo? Eu vou deixar escondida num lugar tal perto da estação. Tira a foto e te mostra. Você vai saber onde está. Se eu sei quem é você e você não sabe quem sou eu, eu posso jogar dentro de sua casa com um drone, não é isso? Pode. Eu posso dizer, pode sair, tá no orilhão, na esquina de sua casa. Fica mais protegida a transação, hein? Só você sabe que tá ali? Mas isso não mata o tráfico em si, na minha opinião. Isso mata a violência do tráfico. Eu não disse que vai acabar o tráfico. Isso vai aumentar o tráfico, não é isso? Eles ainda vão ter que transportar a droga, eles ainda vão ter que colocar a droga em algum container. Vai ter esse curso operacional ainda. E pra isso vai ter o aparato. Mas o tráfico mata quem? Eles vão ter que comprar juízes, fazer suborno de policiais e tal. Mas isso é atividade não violenta. A atividade de violência é a cobrança. O tráfico de drogas é violento porque ele vende droga a... Existe um subsídio cruzado. Existe um subsídio cruzado. É o seguinte. Você entende o conceito do subsídio cruzado? Mais ou menos, né? É o seguinte. Tem dois tipos de cliente na boca. Tem os clientes recreativos que são subsidiados e tem os clientes dependentes que o cara tocha ali, né? O cara vira um escravo dele. Isso é fácil. Se você chegar a um paredão, né? Paredão que chama aqui, não. Pancadão, pancadão. Pancadão, sei lá como você chama isso aqui. Os vagabundos, eles inclusive, às vezes, dão até droga de graça. Ele quer que o cara fique viciado, não é isso ou não? Claro, sim, sim. Pronto. MD, farinha, tudo que você imaginar. Como é que funciona isso? Ele endivida o dependente e se não pagar, mata o cara, não é isso? A maioria das pessoas que morrem são devedores e a segunda quantidade é de disputa diária. Na hora que o comprador não sabe que é um vendedor, não existe área, você não tem sede física. E na hora que você só está pagando adiantado, não existe devedor. Você já viu alguém do Jogo do Bicho matar um cliente porque não pagou? Não sei. Eu nunca vi Jogo do Bicho que não seja visto. E você? Você chega na boca e diz, ah, eu aposto aí, depois eu pago. Pode cair. Eu não mando, nunca participei do Jogo do Bicho. Porque não tem nem como o cara não ficar devendo. E se ele não honrar, matando ou não o cara, ninguém nunca mais vai apostar naquela boca, não é isso? Sim. É assim que vai ser. Ah, sim. Está demonstrado, quem quiser dar uma olhada lá, 381, o Substack do 381, tem vários textos, inclusive esse, mostrando como o Bitcoin penetrando na sociedade destrói a violência, até no crime. Não apenas a violência estatal, mas até a violência do crime vai ser destruída com a penetração do Bitcoin. Estou dando um exemplo, tem dezenas lá. O Rio, por exemplo, eles comandam áreas, né? Enquanto eles comandam áreas, vai existir violência. Voltar não vai, não vai. Vou voltar ao exemplo, beleza? Se 80% do custo da porra, se 80% do custo da boca é a segurança da boca, e só 20% é droga, e o outro não tem 80% de custo, só tem 20%, ele vende a droga cinco vezes menos e elimina o outro do negócio. Se o cara ganha a vista, o outro vende a prazo. O cara que vende a vista tem uma margem maior. Quem é que vai sobreviver? Quem vende a um quinto do preço tem uma margem maior, quem vende a cinco vezes o preço tem uma margem menor e recebendo o negócio depois ainda tem que matar a gente que é custo. Não é isso ou não? Esses caras vão ser eliminados, porque a margem dele vai ser menor, o preço do outro cara vai ser menor. É que eu não vejo o tráfico desistindo dos territórios. Não, mas ele não vai desistir do território. Ele não vai desistir do território. O território não vai valer nada. O território não vai valer nada. Nenhum usuário. Os usuários valiosos. São os que têm dinheiro ou que não têm dinheiro? Os que têm dinheiro. Os que têm dinheiro vão pagar a vista cinco vezes menos ou pegar prazo? A vista. Se você... Todos os clientes que... Se tem uma boca que pega todos os clientes que prestam e outros, todos os clientes que não prestam e não pagam, qual é que vai prosperar? A que pega os clientes que prestam. Qual é que vai pegar o cliente que presta? O que não tem sede física. O que não gasta dinheiro com boca. O que o cara não tem que subir o morro três horas da manhã pra ele buscar um... Isso tá demonstrado. Quem quiser dar uma olhada... E aí, mas como que ele faz? Desculpa, mas... Ele não precisa subornar o policial. Ele não precisa subornar. Onde ele estocaria a droga que ele traz. A distribuição. Calma, calma. Ele tá falando do custo logístico. A gente tá falando... A logística vai correr como corre o logístico. Isso aí não vai mudar nada. A logística não vai mudar. A gente tá falando do braço final. Tem o tráfico... Essa parte que você tá falando não é violenta. É o B2B da... Essa parte que você tá falando não é violenta. Se essa parte fosse violenta, não existiria um monte de escama de cocaína sendo pega aí sem confronto. O que acontece toda hora. A morte das mortes acontece em disputa diária e cobrança de... Como é que chama? E cobrança de caloteiro. É o Serasa, né? Se o cara usar e não pagar, acabou. Ele tá desmoralizado, não é isso? Ele tem que matar ou não tem que matar o cara? Tem que matar. Se não, acabou, não é isso? Essas etapas que você tá falando não tem... Não tem violência relevante. Beleza. Pode continuar tendo contravando, pode continuar tendo propina. Mas o que eu tô demonstrando aqui é que a penetração do Bitcoin reduz a violência até mesmo nas atividades criminosas. Não, eu... Não é quando a PAIRF encosta sua carreta na estrada. Aham. 300 quilos de cocaína. Os caras dão teste? Tá com fuzil trocando tiro com polícia? Não tem troca de tiro, não tem porra nenhuma. Nem bate-boca, não tem. O cara tá bom, tá ali, pronto, já era. Sim, sim. Então, essa não é atividade violenta, pô. Não, eu entendo, eu entendo. A questão é que eu não acho que acabaria com a violência do tráfico só porque o Bitcoin existe. Não, vai diminuir pra caralho. Eu não consigo enxergar... Pronto, vai voltar ao nível de violência do jogo do bicho, ou menos. Porque o jogo do bicho é de disputa área. Não, Deus te ouça, mas é que também... O jogo do bicho é violento? É, mas não no nível com tráfico, não é isso ou não? Por exemplo, eu tenho uma banca, o Renato tem outra. A banca do Renato tem... O Renato tem um ponto de atendimento aqui, eu pego e abro aqui do lado, o Renato vai falar, porra, aí você tá me fudendo, né, velho? Aí você não tá me ajudando, você tá me fudendo. Então você vai abrir, abre pra cá, porra. Aí não, não, Renato, eu quero abrir aqui. Aí o Renato vai ficar, não, porra, sai pra lá, sai pra lá. Daqui a pouco nós estamos procurando tiro aqui. Há 10 anos atrás era viável a entrega pro drone? Entendeu? Aplicativo de celular que não tem sede no Brasil, que você não fornece seu número? Não, a gente tá vivendo uma oportunidade de descentralização. Há 10 anos atrás a maioria das pessoas sabia usar um QR Code? Sabia o que era um QR Code? Não. Pois é. As mudanças estão sendo exponenciais, né? Não, não, eu acredito que o Bitcoin... Eu não sou contra o Bitcoin, eu nem tenho uma visão negativa do Bitcoin, pra ser sincero. Eu até acho legal, interessante, eu tenho vontade de ter Bitcoin, mas... Tem mais que vontade, você disse que já operou na Coibase e fez... É, é, é. Um pouquinho mais de vontade. Porém, você dá vontade do sexo casual? Não, não, eu tenho, eu tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho... Não, eu não sou nem um pouco hater do Bitcoin, mas eu entendo que o Bitcoin também não é essa panaceia e que só coisas positivas virão dele também, eu não tenho essa visão. É, é uma tecnologia, é uma tecnologia. Como uma arma de fogo, como uma roda, como qualquer coisa, o ladrão pode usar um carro, que é uma ferramenta, como qualquer outra pessoa pode usar, é uma ferramenta... O carro, por exemplo, pode servir de ambulância, levar você pro hospital, mas pode ser usado também pro ladrão vir te roubar. O Bitcoin, hoje em dia, é usado pelo tráfico de órgãos e de tudo mais. Muito mais o dólar, viu? Não, mas o Bitcoin também é usado. Vai ser um mito, velho. Por exemplo, eu tenho informações de caras que estão na guerra, sendo presidentes, entendeu? Na guerra, que tem fortunas em Bitcoin e não é 400 Bitcoin, tá ligado? É 80 bilhões em Bitcoin, sacou? 80 bilhões de dólares. E essa grana é usada pra financiar essa guerra também, entendeu? Então, mano, claro, eu acho foda, eu sou total a favor da descentralização do poder monetário da população, tirar do banco central dessas coisas e colocar num negócio descentralizado que a regra é igual pra todo mundo. Só a favor disso. Mas não vamos também tapar o sol com a peneira, que a natureza humana não é... Não, os políticos... Não é de pessoas boazinhas e a gente vai fazer merda com o Bitcoin também. Os políticos vão buscar isso. A questão é exatamente essa. A gente tá aqui exatamente pra isso. Pra que pessoas decentes comprem primeiro. Isso é, tipo assim, se o Bitcoin der certo... Só tem 21 milhões de Bitcoin. Só tem 21 milhões. Se você não comprar, auto-compra. Sim, sim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Durante a maior parte da história da humanidade, o ouro não foi o padrão monetário. Durante muito mais tempo do que o ouro, foi unidade de moeda, o cobre foi por muito mais tempo do que o ouro. E a prata circulou também muito mais do que o ouro, embora o padrão de valor fosse o ouro. Todas as sociedades que não adotaram o ouro foram eliminadas financeiramente. Por quê? O ouro venceu a prata, o valor do ouro venceu a valorização da prata em todos os séculos, nos últimos 50 séculos. Tipo, tem registros disso nas pirâmides do Egito, na Assíria e tudo mais, que tem registros que eram 4 partes de prata valiam a de ouro, depois eram 6, depois na época de Jesus eram 12, na época medieval era entre 12 e 18, e foi subindo. Hoje em dia é 80, bateu 120 ano passado, 120 gramas de prata pra comprar uma de ouro. A tendência é que a prata, sempre se valoriza em ouro, porque existe uma relação chamada stock to flow, que é a relação de stock fluxo. A inflação da prata é muito maior do que a do bitcoin. Porque sai mais prata do chão do que o ouro. Só que a prata se perde também. A questão não é só essa. A questão não é só essa. Quanto sai do chão em relação ao estoque anterior? Por exemplo, toda platina do mundo, toda platina do mundo, é tipo 300 vezes menos o volume que todo ouro do mundo. Mas a platina nos últimos 10 a 12 anos perdeu 3 vezes do ouro. Por quê? Porque a inflação percentual da platina, enquanto a platina existia no mundo, foi 4, 5 vezes maior do que a do ouro. É questão de quantidade, é stock fluxo. Não é só a quantidade que existe no mundo, é a quantidade... Que existe no mercado. Isso, que existe a quantidade que é produzida em relação à quantidade que existe. É isso. Então, se o mundo inteiro hoje chegasse e dissesse, olha, não, a gente vai... Todo mundo, o dinheiro de todo mundo vai ser cobre. O mundo inteiro estaria mais pobre. Porque todo mundo estaria acumulando uma coisa que tem uma elasticidade... Uma elasticidade... Você entende a elasticidade de oferta, demanda, esse conceito? Elasticidade é o quanto modifica a oferta ou a demanda... Quanto é possível crescer a demanda. Pela diferença de valor. É isso. Uma diferença pequena no valor do cobre, explode a produção do cobre. Uma diferença pequena, uma diferença grande no ouro, Aumenta besteirinha a produção do ouro. Nenhuma diferença de valor aumenta a quantidade de bitcoins minerados. A inflação do bitcoin já é menor do que a do ouro. Quando o próximo halving, vai ser metade da do ouro. E daqui a cinco ou seis anos, quando tiver o outro, vai ser um quarto da do ouro. E assim sucessivamente. Nunca serão emitidos mais bitcoins do que foram emitidos nos últimos quatro anos. Nunca houve um bem mais escasso na história da humanidade do que esse. Nada, nem imóveis. Porque o cara diz, ah, imóvel é limitado. Beleza, imóvel é limitado. Mas uma coisa é imóvel comercial e tal, e a outra é mato. Não é isso ou não? A maioria das terras da humanidade não são utilizadas. No Brasil, a maioria das terras não está fora da propriedade privada. Então é isso. Nunca houve um bem monetário superior em todos os aspectos aristotélicos de dinheiro do que o bitcoin. Ele pode dar errado e ele pode dar certo. Mas as possibilidades dele dar errado não são essas que a gente está conversando aqui. Os estados não vão se juntar para destruir ele. Os políticos não vão se juntar para destruir ele. Quem é que vai comprar primeiro? Eu espero que sejam pessoas como você e como sua audiência. Agora, se eles não quiserem, vai ter político que vai querer. Inclusive na Ucrânia, no último ano antes da guerra, foi obrigada a declarar e a maioria dos políticos declararam que tinha bitcoin lá. Imagina os que tinham sem declarar, não é isso ou não? Aham, aham. E tem muito bitcoin aí. Eu conheci uma galera em Portugal. Então, a verdade é que o bitcoin já é um mercado dominado pelas elites, né? Se a gente for querer pensar, né? É. Durante... Na verdade, é o oposto. É o único mercado que o varejo ganhou dinheiro primeiro. É o único mercado que o varejo ganhou dinheiro... Qualquer um. O varejo ganhou primeiro. Não, tudo bem. Os bancos ganharam com bitcoin já? Os bancos ganharam agora, né? Talvez agora. Pois é. Mas você acha que, tipo, esses bilionários, esses caras que hoje pertencem ao... Eles acreditam no legacy. É aí que tá. Eles acreditam no legacy. Não acho que eles são tão ingênuos assim, não, viu? Tem um texto que... Não acho. Tem um texto que diz... Porque eles se enriqueceram no legacy, Monark. Monark, eu conheço gente que, tipo assim, que tem dinheiro. E eu falo de bitcoin e a pessoa fala assim... Não, isso aí é pirâmide. Isso aí é modinha. Isso aí não vai... Não vai acontecer nada. A pessoa precisa passar o que você passou pra entender que é legalidade... A pessoa só vai entender... Se sair do legacy, tirar, tipo assim, ó... 50, 100, 200 mil reais a conta dela e comprar de bitcoin, o dia que ela tomar no cu igual você tomou. Entendeu? Enquanto ela não tomar no cu... Isso também é uma metáfora, não é categórico, viu? Não, não. Vai saber, né? Vai saber. Não é que ele gosta, né? Não existe ex, né? Essa é a coisa que não existe ex, né? Todo mundo que foi, não voltou. É igual a morte, né? Não tô por fora, não entendo disso. É igual a morte, não existe ex. Nunca vi ex disso aí. Bom, vocês estão ficando lá com essas coisas aí. Mas o que eu argumento é que hoje, você falou, nunca mais vai ser... Vai ser criado mais bitcoin do que foram nos últimos quatro anos. E pra sempre isso. Ou seja, quem comprou... E, tipo, se a gente pensar, a maioria das pessoas que tem dinheiro pra comprar bitcoin é a elite. Então... Não. Mas quem comprou... No início não é. A maioria que comprou muito não... No início, mas a maioria das pessoas no mundo não compraram bitcoin. É isso que eu tô te falando. A maioria das pessoas no mundo nunca vão ter bitcoin. A maioria das pessoas no mundo não vão ter bitcoin. Eles vão ter ativos colateralizados de bitcoin. Quem vai ter bitcoin vai ser a nova nobreza. Você é as pessoas que são... O que é nobreza? A capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. A preferência temporal, não é isso? Não é isso que é nobreza? É você ter capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. É escolha política, né? Não. É até uma questão moral. Você renunciar ao presente e ao futuro, você toma um banho frio sabendo que isso faz bem pra você. Fazer o jejum. Você deixar de beber quando você sabe que isso não lhe faz bem, que você já bebeu demais, não é isso? Sua vontade. A maioria das pessoas... Se você fizer o que você tem vontade, você vai fazer merda, não é isso ou não? Vai parar na cracolândia. Vai parar na cracolândia. Porra, pelo amor de Deus, é animalesco, não é isso ou não? A nobreza é você combater os animalescos, você sabe que tem uma coisa de maior importância no futuro. Eu quero assistir mais filme, mas se eu não dormir cedo, eu não tenho rendimento no meu trabalho, não é isso ou não? Não é isso que reside na nobreza? Quem renuncia, quem tá comprando Bitcoin hoje, tá demonstrando nobreza. Por quê? Além de nobreza moral, de não financiar as ditaduras, além de reduzir a violência no mundo, ele tá demonstrando preferência temporal, ele tá renunciando ao presente pelo futuro melhor. Dele e dos outros, né? Esse argumento de não financiar a ditadura, eu não concordo com ele, pra ser sincero. Porque eu sei que tem muito criminoso que tem Bitcoin, justamente... O fato do criminoso ter Bitcoin significa que o criminoso é moralmente superior a você que tá pagando o salário do cara que te fode. Tudo bem, tudo bem. Sim, você tá pagando o salário do cara que te fode. Eu entendo. Porque o vagabundo que tem Bitcoin é superior moralmente, eu vou pagar o salário dele. O quê ou não? Mas o argumento... Sim, o argumento que sim. O governo não tá sendo sustentado com o dinheiro dele. O argumento que só pessoas morais e corretas vão se beneficiar com a valorização do Bitcoin não é verdadeiro. Não, eu nunca disse isso. Todo mundo vai se beneficiar. Eu disse que vai reduzir a violência no mundo, não que apenas as pessoas morais, as pessoas que cometeram atos morais. Pra começar, eu não julgo pessoas, eu julgo atos, certo? Nem o juiz não julga ninguém. O juiz julga um comportamento de alguém, não é isso? Se o cara tá sendo acusado de assassinato ali, você sabe que o cara é estuprador, é pra condenar o cara? Não. Porra, se o cara for inocente da porra ali, ele tá sendo julgado por um ato. Nem o juiz não julga ninguém. Ele julga o comportamento do cara em um dia determinado, não é isso ou não? Que porra é essa? Não julga a pessoa, Deus, Deus ou não. Que porra é essa? Eu não julgo ninguém. Eu julgo o comportamento. Se o cara se beneficiou disso, e ele pode ter obtido o Bitcoin ilicitamente, através de tortura, de golpe e tal, de criminosos, ou ele pode ter... Se ele obteve o Bitcoin ilicitamente, ele fez uma coisa superior. Se ele obteve o Bitcoin ilicitamente, ele fez uma coisa inferior. A questão, concordo com você. As pessoas podem enriquecer ilicitamente e ilicitamente com o Bitcoin. O problema é que no Legacy, você só pode enriquecer de maneira sustentável ilicitamente, bicho. É só. A única chance. Quantos bilionários existem no mundo, além de Satoshi Nakamoto, que não dependem do sistema fascista? Você não tem um pipoqueiro, porra, que não tem o que mandar no Estado? Que não tem o que... Que pagar um pau pra alguém, que faz um pau pra alguém. De favor político, de licitação, de autorização, de alvará. Quantos bilionários você conhece que não dependem de nenhum favor de nenhum governo? Eu não conheço nenhum bilionário. Quantos bilionários? Não, eu conheço nenhum. O que você falou, seu parente, por exemplo, aí, quase se lascou, não é isso ou não? Ah, sim. Seu parente não, seu Patrício, não é isso? Seu primo, não é isso? Não é o primo, é. Tomara que seja, não vai que eu ganhe herança. Não é? Pois é. Satoshi pagou quanto de imposto? Pelos bilhões que ele tem? Um milhão de bitcoins? Isso eu acho engraçado. Os originais, ele não, mas os depois, ninguém sabe. Os primeiros que você tem certeza que é dele, ele não gastou, mas os outros, ninguém sabe. Eu acho interessante pra caralho que ele não tenha gasto. Desafortuna, assim, imensurável e nunca pôs a mão. É a concepção sem pegada, né? É meio impressionante. Mas isso aí... Eu fico achando que ele é um alienígena, porque só um alienígena já existia. Esses endereços mais antigos, eles são menos seguros. E quanto mais antigo o endereço, mais vulnerável ele é o ataque de brute force. Eu ia ficar tentando assim há milhões de vezes. Antigamente não tinha as palavras pra você memorizar também. Então, o fato desses endereços estarem parados lá é uma garantia que o seu endereço novo é infinitamente mais seguro do que o dele. Esses endereços estarem parados lá é uma garantia de sua segurança. Ele tá ficando na frente de qualquer ataque de brute force, de qualquer endereço novo. Faz sentido. E talvez ele tenha deixado até como prova de que é seguro aquela... É o canário da mina, né? É uma boa hipótese. Sim, sim, sim. É o canário da mina. Agora é que tá. Se ele trabalhou tantos anos pra fazer uma coisa tão importante pra história da humanidade, ele agora se doxar publicamente? Não faz sentido. Você gostaria de hoje estar doxado ou de ter o patrimônio que você tem e ninguém saber quem é monarque? Bom, como o patrimônio não é tão grande quanto você acha que ele é, eu preferia ser doxado pra tentar aumentar um pouco ele. Pois é. É um risco que você aceita correr. Mas se você estivesse na pele de Satoshi, você não ia querer. Porra, ia ser complicado, né? Você aparecer amanhã ou depois, o pessoal falar, ah, o monarque é o Satoshi. Não, essa pessoa seria sequestrada pela CIA imediatamente após ela aparecer no mundo. Ou ser descoberta quem é a verdade. Não ia nem aparecer na mídia, só sumir e acabou, né? É. É, iam sequestrar ele, iam torturar pra ele entregar todos os segredos que acabou. Eles queriam dar um jeito de recuperar o wallet dele. Eu acho que foi exatamente por isso que ele decidiu ser anônimo. Agora, tem muitas pessoas envolvidas com... Inclusive, o principal speaker do Bitcoin atualmente é um cara chamado Michael Saylor, que é um bilionário. Ele é um... Inclusive, a academia, a faculdade que ele fez foi a Academia Força Aérea, ele é um oficial da reserva americana e é um empreendedor e tal. O cara dedicou a vida recentemente ao Bitcoin. Ele é um cara que... Ele não, mas a empresa dele chegou a acumular 120 mil Bitcoins. Michael Saylor, utilizando todos os recursos de uma empresa bilionária, ele não acumulou nem 10% dos Bitcoins que Satoshi tem. É isso que eu estou dizendo. Tipo assim, por mais que não existe a possibilidade de nenhum governo conseguir comprar nenhuma quantidade relevante de Bitcoin, se agora os bilionários do mundo tentarem comprar todos... Não vai conseguir. É um mercado de um trilhão... Não, é porque tem um negócio de uma maldição do vencedor. É o seguinte, quando você está num leilão, quem ganha é o otário, não é isso? Sim. Porque se ele não estivesse ali, o outro cara comprava mais barato, não é? Sim. Isso acontece em qualquer tipo de mercado aberto, de quantidade limitada de bens. Cada Bitcoin que você compra, você está aumentando o preço do próximo Bitcoin que você vai comprar, não é isso? Sim. Você está diminuindo o Bitcoin no mercado. Se você comprar no momento de... Não, em qualquer momento que você tirou o Bitcoin que não voltou para além, está diminuindo o Bitcoin que está ofertado, não é isso ou não? Ah, sim, sim. E mais de 99% dos Bitcoins já foram minerados. Então, o que tem é o marginal. Quando você fala assim, ah, porque muitas pessoas ricas compraram Bitcoin... Rapaz, eu não conheço... Que pessoa rica que comprou Bitcoin? Porque os grandes holders de Bitcoin são os caras que chegaram no início. Inclusive, hoje, as pessoas estão comprando hoje, vão ser considerados grandes holders daqui a não sei quantos anos. O cara com o Daniel Fraga, que comprou Bitcoin a, sei lá, 5, 10 reais. Esses caras com o Mica, com essa galera, eles viram caras comprando 10 mil vezes mais barato 4 anos antes, não é isso? Exatamente. Quando eu cheguei lá, comprei de mil contos, dois mil contos, estava vendo um cara que tinha comprado de 100 há 2, 3 anos atrás. A mesma coisa, o cara que vai comprar de 100 mil agora, você acha que o real vai valer quanto daqui a 5 ou 10 anos? Vai ser milhões. Ah, rapaz, você comprou um Bitcoin de 100 mil reais? Você é um privilegiado, você... Deu sorte, não é isso ou não? Não é isso que eles vão dizer? Você é um seu sortudo cagão. O quê? Exatamente. Mas é isso, tipo, se você pensar no quanto do dinheiro global está no Bitcoin, que é uma fração... É menos que o market cap do ouro, pô. E você tem uma alta condição disso aí aumentar exponencialmente. E tem menos de um milhão de dólares nas criptomoedas inteiras, né? Em todas as criptomoedas, tem um monte de golpe aí. Tirando o Bitcoin, o resto é tudo golpe. A maioria dos Bitcoins não estão à venda. A maioria dos Bitcoins não estão à venda. As pessoas que têm Bitcoin em quantidade relevante, eles nunca vão ter que vender Bitcoin. Eles vão vender de empréstimo colateralizado. O Bitcoin vai ser como um título nobiliárquico. Você nunca vai ter que vender. Você vai viver de alavancagem. Entendi. Mas através de sistemas que não existem hoje ainda, de sintéticos, contra carteiras de colateralizados múltiplos. Mas voltando ao início da questão. Por que que nenhum bilionário, de maneira relevante, comprou Bitcoin? Beleza. Vamos dizer que Elon Musk comprou uma quantidade que foi relevante, que vendeu metade, não é isso? Esse Michael Saylor, eu acho que é o único caso de bilionário que comprou publicamente Bitcoin e tudo mais. Tem bilionários que compraram. Teve Drunken Miller e tal. Às vezes eles compraram quantidades pouco relevantes de Bitcoin, não é isso? Inclusive o Drunken Miller disse que comprou o Bitcoin, porque na hora que ele viu que o negócio caía mais de 85% e mais de 70% não vendiam, ele disse isso não é investimento. Isso não é investimento. Eles são os elotes religiosos. Essa galera não vai vender por valor nenhum. Do mesmo jeito que caiu 80% e não vendeu, essa porra subiu mil por cento, os caras não vão vender. Tipo, você não está em mercado, essa galera não é questão de dinheiro, não é isso não. A gente viu isso nessa guerra aí, porque quando o Bitcoin caiu, ele caiu forte, mas ele tinha um lugar que não ia descer mais. Eu quero que caia mais. É, mas parece que a gente hoje percebeu um limite de onde até ele cai, né? Ah, não sei. Não sei. A tendência agora, as notícias, beneficiar a valorização do Bitcoin, na minha opinião. Sim, existe uma classificação de que o custo mínimo do Bitcoin é o custo mínimo de mineração dele, né? Porque o Bitcoin é energia transformada em energia monetária, né? Que dizem. Então, por exemplo, se eu gasto 20 mil dólares de energia para minerar um Bitcoin, eu não posso vender esse Bitcoin por menos do que 21 mil dólares. Então, você vai parar de desligar a máquina, acabou? Se não, eu desligo a máquina, acabou. É mais barato para mim ficar com a máquina parada. Existe um ciclo, Monark. Aí, se eu parar de minerar, a dificuldade diminui. Existe um ciclo, entendeu? Interessante. Existe um ciclo. O sistema se adapta. Em 2013, o Bitcoin saiu de 10 para 1 mil dólares. Foi foda, né? 10 para 1 mil é brincadeira, né? Em 2013? Isso. Em 2014, ele despencou. Em 2017, ele aumentou 20 vezes. Ele saiu de menos de 1 mil para 19 mil dólares. Beleza? Aí, em 2018, despencou mais de 90%. De 2018 a menos de 19. A cada quatro anos, ele explode. E depois, ele leva um ano e meio despencando. A cada quatro anos, ele explode. Depois, ele leva um ano e meio despencando. A gente acabou de passar por esse ciclo novamente. É isso. Eles são cíclicos. Isso é cíclico. Quando vai explodir? De dois anos? O ciclo é de quatro anos. Porque o halving acontece a cada quatro anos. E quanto que deu? Foi ano passado? Foi esse ano? O pico foi de 2021, não é isso? Foi 21, beleza. Foi 21. E de 22 foi a desgraça, não é isso? Foi desgraça. Foi desgraça. O bicho saiu de quase 400 mil reais para menos de 100, não é isso? Sim. Não é isso? E está lá ainda. É isso. Mas tem subido gradativamente. A gente já está no outro ano. O ano da desgraça foi o ano passado. Agora já está de redor. Então daqui dois anos é o vibe. Uma reagida. Uma reagida. Esse ano deu 50% em dólar, não é isso? Uma reagida de 50% em dólar, não é isso ou não? Tem cara dizendo que vai descer para 12 mil dólares, né? Tem cara dizendo que vai descer para 12 mil dólares ainda esse ano, né? Tem uns caras dizendo que... Quem tem boca fala o que quer, não é isso ou não? A gente está apostando um milhão de dólares que vai... Que vai subir, tal. Que vai subir. Agora eu quero mostrar uma posição pública shortando o Bitcoin para 12 mil. É isso. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex. Aponte o celular para o QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu.